As melhores notícias e histórias do mundo do futebol estão aqui no FUTOTAL BR. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O que é isso? Aplausos E a botação de 0 para o faroq-shafi E a finalidade para o nosso ídome E o cristiano Ronaldo O que é 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 o que é. O que é 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 o Amém! 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é que é grande, o que é para o rei? O que é o que é que é o treino? Agora Cristiano... Vamos lá para o Super! Vamos lá para o Super! Mas não tem nada! Mas o preço foi na besta! Então foi Super! Cristiano! O que é desafio? O que é um filho? O que é que é um homem? Obrigado.